Falando em negócios, presta atenção nessa reportagem que nós vamos mostrar aqui no JR23, que dados apontam que 90% das pequenas empresas, elas ainda seguem o modelo familiar. Tá aqui ó, e conta inclusive aqui o nosso personagem da matéria, é de uma sapataria, tem tudo a ver, vamos ver. Na esquina de uma das ruas mais movimentadas de Vila Isabel, fica a Soli Salto, uma sapataria fundada há 56 anos pelo avô do Marcelo. Com a morte do pai há quase 30 anos, ele pediu demissão do emprego como designer gráfico e assumiu a administração do local. Você tem uma responsabilidade acima do que você deveria ter como um empregado, porque você está colocando a sua cara a tapa. Então, esse desenvolvimento do trabalho e a credibilidade que o cliente passa para mim, para mim é importante. 90% das micro e pequenas empresas brasileiras seguem o modelo familiar, segundo dados do IBGE e do SEBRAE. São negócios que passam de geração para geração, como esta atacadista de embalagens que fica no centro do Rio. O pai abriu a loja há 20 anos e trouxe a mulher e os dois filhos para ajudarem na expansão do negócio. A gente pensa muito parecido, quando tem dúvida a gente resolve sem nenhum problema assim maior. E a vantagem é que a gente fica mais tranquilo, né? Sempre que precisa se ausentar ou passear ou viajar, é mais fácil. O segredo é você entender que cada um tem a sua opinião e não necessariamente está certo ou está errado. E entender o ponto de vista do outro e, principalmente, não levar isso para o lado pessoal. As empresas familiares são responsáveis por 65% do PIB brasileiro, formando a espinha dorsal do setor corporativo. Elas reúnem mais de 70% da força de trabalho do país. Apesar da importância para a economia, muitas não conseguem se manter ativas. Apenas 5% chegam à terceira geração. Para este especialista do SEBRAE, o principal desafio é o conflito de gerações. Nada melhor do que a empresa poder reunir todas as suas forças, seja a experiência, seja o frescor da nova geração, para que possam juntos construir soluções para que aquele negócio possa se destacar.